Fique atualizado com as notícias de hoje, 7 de agosto de 2018 no portal Mii. Este vídeo é um oferecimento, Jobs Online, sistema online para atender as necessidades da nova era. Fragmentos de dente no sanduíche McDonald's. Algo parecido com fragmentos de dente, ou fragmentos de ossos, foram encontrados dentro de um sanduíche da rede norte-americana McDonald's, em uma loja de Ishikawa. Amazon remove produtos que ostentam símbolos nazistas. Diretrizes fracas, e aplicadas de forma inadequada da Amazon, permitiram que grupos racistas gerassem dinheiro, e espalhassem seus conceitos. Recorde de pessoas socorridas com insolação, mais de 70 mil. O Japão registrou recorde de pessoas socorridas com insolação nos últimos três meses. Também teve elevado número de vítimas fatais, passando de 100 pessoas. Moedas de ouro comemorativas aos 30 anos do trono. Em homenagem à comemoração do 30º ano do imperador no trono do Japão, serão lançadas moedas de ouro de 10 mil ienes e de 500 ienes. Filipina é algemada por tentar receber indevidamente subsídio para parto. Segundo a polícia de Toyohashi, uma mulher filipina tentou receber o subsídio mentindo que teve filhas gêmeas. Família de turista francesa desaparecida chega ao Japão. Três familiares da francesa que desapareceu na cidade de Niko, Tôchigui, chegam ao Japão para auxiliar na localização. Kei da Honda é o carro mais vendido no Japão pelo 11º mês consecutivo. O N-Box da Honda ficou no topo do ranking de vendas de carros novos no Japão, pelo 11º mês consecutivo em julho. Explosão de caminhão deixa pelo menos três mortos na Itália. Pelo menos três pessoas morreram e 67 ficaram feridas, após um caminhão com a líquido inflamável ter explodido. Ocorrência inusitada com amostras de bebidas em Nagoya. Se você pensa que as réplicas são cremosas, engana-se. Elas derreteram. Saiba o motivo. Centro clandestino de distribuição de mercadorias furtadas. Foram presos três vietnamitas que praticavam furtos em farmácias, sendo que dois deles tinham um centro clandestino, para despachar produtos furtados. Assaltantes levam 10 milhões de ienes de residência. Uma casa localizada em uma área residencial do bairro Kitá de Osaka, foi assaltada na noite de segunda-feira. Tufão número 13 segue em direção ao leste do Japão. O tufão número 13 vai se aproximar das ilhas de Izu na quarta-feira, e poderá chegar perto do arquipélago principal no dia seguinte. Alto preço da gasolina afeta consumidores em meio ao feriado de verão. O preço médio da gasolina regular no Japão, situou-se a 152,1 ienes por litro, a contar de 30 de julho. Bebê japonês e com cabelo volumoso é sucesso no Instagram. A Bebê ganhou fãs rapidamente pelo mundo, após sua mãe ter começado a postar fotos da filha no Instagram em maio. Muitas armas de fogo e espadas encontradas enterradas em terreno de escola. No Japão, bombas não detonadas e armas ainda são encontradas, mesmo em áreas residenciais. Mas é raro em grande quantidade de uma só vez. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo.